E aí galera do YouTube, beleza? Rolindroid aí galera, vem trazer um jogo top aí Pra PPSPP, da hora ao PES 2019 galera Um mod aí, tá muito top aí Dos gráficos excelente Os créditos estão na descrição do vídeo Tô tentando que nem esse, olha aqui fora pra tá mostrando pra vocês aí Beleza? Eu baixei pelo Mediafire, então tá aqui em 1C Download Esses duas pastinhas aqui que é o jogo Beleza? Vocês vão extrair aí o Save Data Extrair para, dá um OK Eu não vou extrair porque eu já tenho Esse aqui é o jogo, vocês vão extrair aí Eu não vou extrair também porque eu já tenho, beleza? Aí galera, o que que vai acontecer? Vai criar essas duas pastinhas aqui, beleza? Vamos pegar essa pastinha aqui galera Mandar um clique aqui Vai pegar a pastinha que tá aqui dentro Aqui, beleza? De Save Data E vamos vir pra cá O memória intente celular Que é essa daqui, beleza? E o joguinho mesmo, galera Vocês podem estar deixando aqui nesse mesmo lugar Aqui no 1C Download Essa pastinha aqui vocês podem estar deixando aqui mesmo Ou quiser mover para o cartão de memória Igual eu fiz Que tá aqui a jogo Esse aqui é o jogo, beleza? Vamos ver pro meu cartão Vamos ver vocês quantos que estão pesando aí, ó Tá bem light mesmo, tá bem da hora Top, super recomendo Já entrando aqui no PSPP Beleza? Já peço vocês aí pra inscrever no canal Deixar aquele like pra estar ajudando Então agora eu vou estar no home aqui rapidinho Então eu tô aqui no memória interna Tipo, se tivesse lá em download no memória interna Ele tá aqui, ó Mas como não tá no meu cartão de memória Eu vou ficar na setinha Ficar na setinha de novo Novamente Novamente Vou achar o meu cartão de memória Que é esse daqui Aí eu vou ficar em jogo E achar o jogo Beleza? Simples, entendeu? Muito simples aqui Vou dar uma volta aqui pra carregar status aqui, galera E eu já tô aqui com o controle ípido conectado aí, galera Tá muito top mesmo Te dá uma travadinha aí por causa do meu gravador de tela Beleza, galera? Tá top demais, galera Vou tirar o som aqui, galera, do jogo Espero que vocês estejam escutando Vou estar mostrando pra vocês aqui Esse chuteiro que tem Tá top mesmo Super recomendo Chuteiro tá top aí, galera Top, galera Top, galera Já inscreve-se no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificação Beleza? Tá bem atualizado, meu amor, galera Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó O Liverpool Tem o Salah aí, ó Mané, Firmino Vários outros aí, ó O Arsenal Mostrinho não Aparecendo de irmão Aí, ó O gráfico tá excelente, hein, galera Ultra HD Top mesmo Eu acho que o Cristiano Ronaldo Já tá aqui No Juventus Já, ó 2019 Tá top mesmo Da hora mesmo Vou estar entrando aqui Em uma partida aqui Pra vocês verem Senão vai ficar muito grande O jogo, galera Quem não me segue lá Segue lá nas redes sociais Aí, galera Vai estar aparecendo a telinha Segue aí Beleza? Segue lá Beleza? Vamos ver o que tinha que pegar Pegar o Juventus aqui Vou clicar aqui Que eu pego Toda conta o Liverpool Comendo Deixa eu ir simendo Segue o Pelo de 10 Deixa o Mateus Que eu não sou muito bem ainda Vamos estar entrando No game Vamos ver aqui Com o coração Com o coração A 3-3 Vou colocar o Cristiano Ronaldo Aqui Agora para o jogo Super recomendo Tá top demais Descredito na descrição do vídeo Link do game Também Vai estar aí Vai dar uma travadinha Por causa do meu gravador de tela Beleza? Tá topzera mesmo Já deixa o like Fortalecer o canal Já se inscreve Beleza? Top MCPS 2019 Light Topzera mesmo Olha os gráficos desse game Top, top, top Vou dar um start aqui Vai ficar muito grande Aí é foda O gráfico desse game Tá da hora Galera Tá dando uns brigadinhos Por causa do meu gravador de tela Não sei se vai dar de boa Para jogar aí Beleza galera? Tá top mesmo O gráfico desse jogo Toda hora Muito bom mesmo Eu gostei Muito, muito Muito mesmo Tem rumo Estrelado Top mesmo Mas esse aí galera É o game Link na descrição do vídeo Baixa lá Se inscreve Beleza? E é isso Tamo junto Valeu Fui